Mais uma construção abandonada, o povo chamou e nós viemos. Essa aqui é a rua VF9. Ela faz exatamente a divisa de dois bairros, Fim Social e Alto do Vale. Dois bairros populosos que ficam na região noroeste, em Goiânia. Mas nós viemos falar sobre este problema aqui, ó. Um problema que não está sendo resolvido, porque a obra parou há quatro anos. E do lado de fora, só tem uma placa. Essa placa aí, que inclusive não dá para a gente ver nada escrito, porque pelo tempo, né, chuva, sol, todos os valores e tempo estipulado para a obra, já desapareceram. Aqui nós não temos para onde ir, tive doente, fui lá para longe. Por que não podia ser aqui? Aqui dentro o desperdício é evidente e o abandono também. Olha só a quantidade de mato. E o que é o CSF? Gente, aqui simplesmente reuniria todas as equipes que fazem atendimento à família, que fazem prevenção às mulheres, diagnósticos de hipertensos, orientação sobre alimentação. Bem, nós vamos entrar porque o povo está aqui dentro, eles querem falar. Foram eles que acompanharam esses anos de espera. Olha só aqui a quantidade de material desperdiçado se acabando também completamente com o tempo. Além de várias colunas de ferro, de várias espessuras, cimento e etc. A gente não tem nem como a gente falar tudo, mas eu estou aqui com vários moradores que têm o direito de falar. Vocês chamaram a nossa equipe. O senhor é morador há quantos anos aqui? Sou morador há mais de 16 anos aqui. Acompanhamos aqui essa construção. E o passado do tempo parou e não finalizaram ela. E aqui a gente está passando muita dificuldade por causa dessa construção. Isso aqui para nós seria uma coisa boa, porque são nossos impostos que estão todos... Ah, nós pagamos tudo em dia, né? Nossos impostos. Todo mundo precisa disso aqui, porque a gente tem que sair do setor para ir em algum posto mais próximo, né? Então, aqui ia beneficiar muitas pessoas. Se aqui estivesse pronto, atenderia quem da sua família? Ah, eu entendi a minha família toda, né? Que está precisando, precisa, né? E às vezes a gente tem que sair lá para o UPA, do Curitiba, para consultar lá, porque, né? E às vezes tem que cuidar 5 horas da manhã para conseguir vaga, aqui na quadra 18, no postinho, né? E às vezes não tem vaga também lá. E aí vocês fazem como? Não tem aqui, não tem lá, vai para onde? Vai, aí fica sem atendimento, que não tem para onde correr. São valores altíssimos. Por exemplo, aqui o milheiro de tijolo furado chega quase 500 reais, né? Então, assim, um milheiro. Você viu aqui o desperdício muito grande. Nós temos aqui a questão da cerâmica que estava aqui, foram retiradas daqui, que furtaram. É verdade, a gente tem que falar, tinha um porcelanato aqui que foi roubado, foi furtado. Exatamente, que é caríssimo também. Então, aqui o desperdício de brita, de areia, todo esse dinheiro é da comunidade, do povo que paga os seus impostos. Uma obra dessa tão importante aqui, que é o Centro de Saúde da Família, mas aqui está aparecendo um centro mal assombrado, uma casa mal assombrada, porque aqui está um desperdício total, um abandono. Só, Alonso, na frente aqui da obra nós temos uma placa, mas com o tempo essa placa ficou branca. Não tem número, não tem tempo estipulado. O senhor tem mais ou menos ideia, o senhor que acompanha, qual o valor que era estipulado para essa obra? Mais de 2 milhões na época estava na placa, na média de 2 milhões e meio, essa obra aqui. É o que estava na placa, que já se acabou com o tempo. Tão velha que está a obra, aí há 4 anos uma obra dessa aqui paralisada. Gente, é triste, é triste as pessoas perignar em busca de saúde pública, que é um direito de toda a população. As pessoas às vezes perdem as suas vidas, agravam seus quadros de saúde por falta de um centro de saúde da família, por falta de um espaço como esse aqui, servindo de esconderijo, servindo de armadilha para a comunidade. Então, isso aqui é caso de polícia mesmo, é muito triste essa situação aqui. Vocês foram atrás de alguma resposta? Sim, nós fomos até a Secretaria Municipal de Saúde, isso em janeiro, né, que seria retomada a obra, que a empresa tinha rescindido o contrato. Sempre tem essas coisas que vocês também já acompanham, já sabem como é que são as respostas. Bem, nós terminamos com essas imagens, porque as imagens dizem mais do que qualquer coisa, né, e é a realidade. Só aqui neste corredor, são mais de 15 cômodos só de um lado, sem contar do outro lado. Tem um outro corredor também, que tem tantas salas que poderiam estar cheias de pessoas, de famílias. Essas famílias não estão sendo atendidas, elas não conseguem ser atendidas no próprio bairro, na própria região e não sabem o que fazer e querem uma resposta imediata.